Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, eu sou a Verônica, vocês já me conhecem aqui no canal Mentaliza Cão, a gente tá preparando mais um vídeo especial pra você, que é dogueiro, então curta, não esquece de se inscrever no nosso canal que tem vídeos muito bacanas, dicas sobre comportamento canino, então não deixa de conferir, tá certo? Já clicou? Já se inscreveu? Então vamos lá! Hoje eu vou falar pra vocês sobre uivos, muita gente tem perguntado aqui pra nós por que os cachorros uivam e tudo mais, então são muitas as possibilidades, mas eu selecionei as principais delas pra explicar agora aqui pra vocês. Bom, vamos lá! Tem algumas raças que em vez de cão batir, eles uivam, então entre elas o rãs, a moeda, então você pode perceber que são raças já descendentes diretas dos lobos, então eles não atem mesmo, é normal deles, eles são silenciosos, eles uivam em situações, a gente precisa analisar quais são elas, eu vou falar um pouco sobre elas aqui, mas esses cães, em especial, eles não atem, tá pessoal? E outra situação que pode levar um cão a uivar, pode ser um macho que tá sentindo o cheiro da fêmea a alguns quilômetros de distância, né? Então esse cheiro é trazido pra perto dele através do vento, claro, e aí ele começa a uivar porque ele tá querendo ali conquistar aquela fêmea, então é natural, dentro desse contexto, um macho que tá ali sentindo o cheiro de uma fêmea que está próxima dele e ela esteja no cio, certo? Uma outra situação também que pode levar um cão a começar a uivar é quando a pessoa deixa esse cão sozinho em casa e aí ele fica ali uivando, talvez o dono saia pra trabalhar, saia pra supermercado, o que for, e esse cão ficou sozinho em casa e ele começa a uivar porque não necessariamente ele esteja chorando, ele tá chamando de volta a matilha dele, ele tá pedindo aquela matilha de volta, então ele começa a uivar, que é a maneira que ele encontra pra se comunicar com essa matilha. E uma outra possibilidade também, eu acho que muitos de vocês já devem ter conferido vídeos engraçados na internet dos donos cantando ou tocando algum instrumento e aí esse cachorro começa a uivar e tal, então essa é uma outra situação. Então segundo estudos de pessoas, especialistas aí, eles chegaram à conclusão de que o cachorro ele fica contente, ele fica emocionado de ouvir uma música, uma canção, a pessoa cantando ou tocando algum instrumento também, tá certo? Gostaram do vídeo? Se sim, deixa seu like, não esquece de deixar seu comentário se você ficou com dúvida, a gente responde todos eles e fica ligado aqui no nosso canal Verônica Mentaliza a Cama, tem muita coisa bacana, vídeos muito legais com dicas de comportamentos e muito mais, tá certo? Um abraço e até a próxima!